Olha o que os caras fazem para estopar você de um trade. Olha esse movimento, essa vela. Olha isso aqui. Preste bem atenção no que eles são capazes de fazer para tirar você de um trade. De levar o seu dinheiro, roubar o seu dinheiro. Olha isso. Olha isso aqui. E aí presta atenção até onde vai o controle da manipulação dos caras olha isso aqui olha essa olha isso aqui olha isso aqui gostaram? o que vocês acham disso? é um roubo sem tamanho né e ó é um erro Não é insistir sim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto